E agora o futebol. O Bahia volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Já o Vitória vai ao Rio de Janeiro, na quinta, enfrentar o Fluminense. Fim de semana foi de felicidade para rubro-negros e decepção para os tricolores. Depois de vencer o Ceará fora de casa, o Bahia bem que queria repetir a dose diante do Atlético Paranaense. Mas coube a Douglas, goleiro-tricolor, impedir a derrota já no primeiro tempo. Com grandes defesas, ele aguentou até onde deu. Fosse num chute de longe ou até mesmo, nesse milagre, uma cabeçada no canto. Para dizer que o Bahia não assustou, Santos fez uma boa defesa em uma finalização de Elton. E só. O Bahia praticamente não conseguiu oferecer perigo. Só que no segundo tempo, machucado, Douglas saiu e deu lugar a Fernando. E o goleiro reserva do Bahia não conseguiu parar o chute forte de Pablo. Ele tirou o Lucas Fonseca da jogada e bateu cruzado. E já na sequência, em uma jogada que começou na esquerda, foi para a direita e terminou com o cruzamento para dentro da área, Rony, de primeira, fez 2x0 para o furacão. Já no sábado, mais uma vez em casa, novamente contra um time mineiro, foi o Vitória quem conseguiu repetir a dose. Depois de ter Rafael Moura expulso ainda no primeiro tempo, o América bem que tentou se segurar. Mas o chute de Léo Ceará tinha destino certo. Vitória 1x0 e mais 3 pontos na conta. E por falar em tabela, enquanto o São Paulo permanece na liderança, a dupla Bavi segue fora da zona do rebaixamento. O rubro-negro é o 13º colocado, com 25 pontos. Mesma pontuação do Bahia, que vem logo atrás, na 14ª posição. Só que o rubro-negro está na frente no critério de desempate, por ter 7 vitórias contra 6 do Tricolor. Até amanhã, boa noite.